E aí gente, beleza? Eu vou mostrar esse joguinho pra vocês aqui, Plans vs Zumbi É um jogo bacana E vou ensinar a vocês como Ter só o infinito E habilitar as plantas mais rápido, tá? Vamos colocar aqui em qualquer lugar aqui pra Pra jogar, vamos aqui então Primeiro você tem que instalar esse programa aqui, tá? Chat in Guinea 6.1 Vamos escolher aqui então Umas plantas aqui pra poder Usar esse programa aqui Bom, é o seguinte Você vem aqui no programa e coloca esse valor aqui 50, certo? Aqui Põe primeiro o scan Certo? Vem aqui no game E usa alguma coisa aqui Não pode estar o mesmo valor aqui em seguida, tá? Põe 25 aqui Next scan agora Pronto Clica duas vezes em cima E aqui você vai digitar o valor que você quer Coloca 99 que é infinito Número infinito aqui Ok? Beleza Aqui tá Só o infinito Pra plantar rápido Você vem aqui Memory View Vem aqui com o botão direito Go to address Apaga isso aqui E coloca esse número aqui 0048728C Ok Aí você vai editar esse número aqui Duas vezes com o botão novamente Os dois últimos números Você pode colocar 100 Edita aí Mil Qualquer coisa Yes Ok? Vamos lá? Aí Tudo habilitado E agora a gente vai Mostrar pra vocês aqui Infinito Como Interessante é o seguinte Aqui tá Tá agora aqui tá acabando Certo? Você vem aqui Clica de novo E coloca novamente O valor que você quer Aqui Ok? Ó Como eu já zerei Esse jogo Então Ficou chato Assim fica mais divertido E é isso Aí você pode brincar à vontade Morrer Eu acho difícil Você perder Agora o jogo E vamos plantando E aí Pode Escolher o que você quiser Aí pra plantar E é isso Espero aí que vocês tenham gostado Do vídeo Siga o passo certinho Instale o programa E que Dá certo Ok? Fui Beleza Tá Tchau E aí Obrigado.